Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe gentil, já maiou. Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe gentil, já maiou. Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe gentil, já maiou. Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe gentil. Momento cívico, demonstrando todo o nosso patriotismo ao nosso Brasil. Música 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 Também destacando também destacando toda a força, os homens em quebrar certos parâmetros em relação a dança, comentando que qualquer pessoa além de um homem e das mulheres podem dançar também. Música 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 Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar A covardia superando a pureza O inimigo usa tudo que eu vi É, vai na paz e não fica com Deus Eu perdoarei minha mente depois pra você Tava os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprimem É, vai na paz e não fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprimem É, vai na paz e não fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Dá valor enquanto pode Dá valor enquanto pode A data fala que ama Porque depois que vai é só saudade Cria não morre, cria vira lenda Cria não morre, cria vira lenda Cria com Deus Cria com Deus Cria com Deus Cria com Deus Cria com Deus